15h59 da noite, horário de Brasília neste dia 12 de abril a partir agora pra você, vai começar pra você agora Projeto Gratidão e Rafael, a escalação do Projeto Gratidão vem com Rafael 1, Caio 10, João Pedro 2, Tuca 7 e Salis 11 João Carlos de Andrade é o técnico enquanto o ABC de Paulista tem Guilherme 1, Arthur 4, Carlos 8, J5 e Davi 9 o técnico é de Carlos Xavier os árbitros são Rosalino Henrique, Washington Rodolfo e Glauciano Melo tudo ok, tudo beleza, quando quiser vai começar agora, valendo mexe na bola, Projeto Gratidão começa o jogo bola rolando tá valendo pra você aqui agora Projeto Gratidão e ABC de Paulista vamos aqui pegar a identificação dos jogadores seguindo o Tóquio Team do Projeto Gratidão segurando o Caio aí o topo do lado do Tuca primeiros movimentos aqui Salis dominando jogo aí no Círculo Militar do Recife valendo pra você, o placar tá no momento 0x0, começou agora a partida aí o lançamento do Tóquio, acabou a bola de frente pro gol a batida boa defesa segurar com o time do Projeto Gratidão outra vez com o campo lançamento e a bola saiu bola ao chão lateral é para o Projeto Gratidão o Caio Salles chute rasteiro a bola batida pela linha de fundo faz houve desvio no meio do caminho aí a bola ao chão bola na área ao toque gol é do Projeto Gratidão foi o número 2 número 2 João Pedro já abre o marcador aqui no Recife no Círculo Militar João Pedro 1x0 para o Projeto Gratidão uma bola na área chegando já por aqui Gilson Martins da TV Esporte News boa noite estivemos ontem aí no Recife para a cobertura das semifinais da Copa Tronadon pois é eu soube foi olha lá chegada saiu o goleiro pra cortar Rafael saiu bem anda por baixo não ouve nada recupera tentativa por baixo é falta ó então foi o jogo entre Náutico Estamandaré e LW né a vitória do Náutico Estamandaré com o jogo de ida a volta será semana que vem aí o jogo reiniciado pra vocês lançamento do Tuca pega no domínio de bola tenta fechar na abertura não deu pro Caio o jogo recomeça pra você valendo direto aqui do centro do militar bola batida saiu outra vez 13 dispositivos e um like vamos deixar seu like se inscrever no canal ativar o sininho e receber novas notificações aí o lançamento bola aqui embaixo com o domínio de Davi lançamento errado o corte no alto a bola vai na mão do goleiro José Rocha grande Everaldo Júnior o narrador parabéns parabéns por seu trabalho obrigado José Rocha e amanhã Gilson diz aqui LW e Náutico em Arco Verde é amanhã no caso amanhã portanto é o jogo da volta valeu é LW contra Náutico da Mandarém em Arco Verde é o jogo da volta acreditava que era terça-feira amanhã é sábado o jogo é da volta pelo regulamento olha lá lançamento chute de primeira do Tuca a bola vai pra fora pelo regulamento que consta o Náutico precisa empatar ou novamente vencer o LW precisa da vitória e levar pra prorrogação ou seja pra se classificar tem que vencer a partida e levar pra prorrogação de todas as formas e aí a vantagem do empate passa-se a do LW será amanhã topa tronadão adulto a troca de passos do Projeto Gratidão com o Salles a bola bate em Davi linha de lado lateral é para o time do Projeto Gratidão toca descola o lançamento bola é para o Salles segue no toque o tempo do Projeto Gratidão bola rolando tá aí o Caio abertura João Pedro Caio todos toca ajeitada bola dominada de lado segurou tentou o toque pra trás derrubado foi nada Carlos tentou até que conseguiu o corte e a bola saiu aí a bola lançada o jogo recomeça para você Projeto Gratidão um ABC zero bola para fora da posse é do ABC o jogo recomeça o lançamento foi camisa 4 a cura é disputa do outro lado quatro ponta falta quatro ponta falta para o ABC placar de no momento um para o Projeto Gratidão zero para o ABC de Paulista você desde semana passada acompanhando live atrás de live lives atrás de lives aí autorizada a cobrança do goleiro Rafael é live atrás de live minha gente olha a câmera focou certinho agora valendo vai na mão do goleiro goleiro é o Guilherme ele procura com quem jogar agora ele arremessa na frente para o Davi tentou o pivô em cima da marcação aí o Tuca abriu lançamento é feito tentativa do qualquer do Tuca a bola vai na mão do goleiro segura o Guilherme ele que sai jogando o passe é feito bom domínio limpou segurou pegou por baixo não ouvi nada Rafael arremessa lido o lance do Sales Sales abriu jogou rasteira a bola vai entrar fica no goleiro João Pedro bateu para o gol João Pedro aí o toque do Tuca aí Sales João Pedro Tuca deixou passar bola na mão do goleiro goleiro Rafael esse é Caio Tuca Sales João Pedro mais à frente bola para a lateral que favorece o projeto gratidão restam 12 e 15 reinício de jogo João Pedro Caio 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 João Pedro segurou para dominar a bola agora é Tuca Jota vai atrás dele Tuca toca Sales Tuca fez o passe Tuca toca meio meio redundante isso vamos lá lançamento na frente do Sales a bola sai aí Jota abrindo do outro lado Arthur Carlos perdeu Carlos falta nele falta marcada projeto gratidão em busca do seu primeiro título no futsal o ABC tem dois títulos desta categoria o pernambucano sub-17 2018 e a Copa Pernambuco 2019 aí o chute e o gol e Arthur gol Arthur do ABC deixando por igual um a um no placar um a um no placar empata o jogo ABC olha a recuperação de bola tacar a cara tacar a cara batida perdeu perdeu essa Carlos aí a bola com o time do ABC de Paulista um a um amanhã tem mais partidas pra você inclusive tem foot-7 foot-7 categoria sub-7 esporte e geração show sete da noite sete da noite horário de Brasília aí eu vou dar uma folga pro dia de domingo porque eu vou ter outros compromissos e segunda-feira mais um trabalho vai ser a folga pro canal tá porque domingo eu vou continuar no trabalho só que trabalhando para terceiros aí a bola aberta do outro lado já deixa aquele like já se inscreve no canal ative o sininho receba novas notificações recuperou jogou pra fora bola pela linha lá do lateral aí a bola ao chão lateral pro projeto gratidão já cobrado teve mudança hein teve mudança entrou o Alisson não foi só ele não Ricardo também Alisson Ricardo na frente caiu boa fita de Caio também o Tarcísio de 4 chute e defendeu o goleiro Guilherme achei 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 a caneta olha só a bola bateu no Ricardo Ricardo desviou a bola foi na mão do Guilherme arremesso é feito de cabeça Caio afasta joga pra fora entraram Tarcísio Ricardo e Alisson no projeto gratidão o ABC também deve mudar aí o Arthur Davi de novo Arthur boa bola na frente Fesio já entra já entrou aliás já mudou o ABC mas deve entrar com o Índio também deve entrar com o Índio também a bola na frente pisou limpão o Ricardo tocou do outro lado Caio Ricardo tira a defesa foi por entre as pernas derrubado Alisson seu jogo seguindo Tarcísio lateral para o ABC lateral para o ABC de Paulista placar segue um a um no placar no intervalo a gente vai deixar o banner a gente vai deixar a câmera no banner tá no intervalo aí a fita de Davi sai Rafael sai Rafael na disputa pela bola placar tá um a um projeto gratidão em ABC bola invertida deu certo ainda Carlos descolou o lançamento que a bola foi pela linha de fundo ele já entra em quadra Davi sai Davi e Jota saíram do lado do projeto gratidão saíram João Pedro Tuca e Salles só o Caio permanece no quarteto titular óbvio é a bola aberta projeto gratidão em busca do segundo gol tentando botar na frente Tarcísio segura a bola pisa costa de lado procura toca lança Alisson que devolve pro Caio abertura pra Ricardo vai o Ricardo dominando tocando pra trás restando sete e meios pro Fe do primeiro tempo primeiro tempo aqui direto do círculo militar já passamos de mais da metade tentativa de corte de lado é lateral para o projeto gratidão batida batida foi cortada a bola com o desvio e veio rasteira depois aí o ABC bola rasteira na mão do goleiro Alisson tocou Caio Caio dominando procurando com quem jogar lá na frente e o lançamento foi embaixo vai na mão do goleiro abertura aqui embaixo bola lançada à altura aí a cabeçada do Carlos segurou índio tenta saiu Marcela Brito José Rocha vamos projeto gratidão estamos na torcida por vocês valeu por comentar José Rocha e Marcela Brito bola na frente Ricardo cortou perna canhota jogou para trás tempo para o ABC tempo para o ABC vai na mão do goleiro Guilherme a bola não saiu a bola não saiu mas vai ser o tempo técnico só foi bola ao chão mesmo começou feito cabeçada agora sim a posse favorece o projeto gratidão aliás o ABC de Paulista o tempo técnico para o ABC de Paulista a conversa é do Ricardo Xavier a gente não pode ir para lá não pela gente mas pelo espaço porque senão vou ter que rodear vou ter que ir para lá enfim restam cinco para o fim um a um no placar o gratidão saiu na frente o ABC empatou João Pedro fez o primeiro gol para o projeto gratidão o ABC empatou com o Arthur na jogada ensaiada de falta João Carlos vamos projeto gratidão valeu demais hoje tem gol do Ricardo e vitória do projeto gratidão vamos que vamos valeu vamos lá vamos embora porque a bola está rolando para você aí a bola aberta do outro lado Carlos na frente a bola vai fora bola lançada a proteção saiu posso favorecer do time do projeto gratidão Tuca na bola voltando já as competições semestrais começando com a Copa Pernambuco aí a pedalada abertura boa Salles foi Tuca que fez o passe Salles foi Salles mesmo aí Alisson portanto saiu Caio Ricardo pisou tirou bateu espalmou Guilherme espalmou Guilherme para trás outra bola para o Ricardo corte efeito Carlos por baixo antes que chegasse no Ricardo aí a bola passando segura o time do projeto gratidão o placar está 1x1 1x1 exatamente dois gols na partida 1x1 um gol para cada lado protegeu pegada por baixo ajeitou vem o Rafael abrindo forte e bonito opa não houve nada a segunda arbitragem não houve nada aí abriu Tuca mas quem estava quem está lá e agora essa pegou essa não teve jeito não a arbitragem está lá sempre em cima sabe o que faz agora foi falta realmente é bom para não haver confusão né gente às vezes até falo mas quem está lá pitando sabe deixe seu like inscreva-se ative o sininho e receba novas notificações seu like é muito importante para o canal temos 20 dispositivos vamos embora Tuca na bola vai ser autorizado é Tuca bola tocada da batida do Alisson não pegou bem não pegou bem passou o Tuca passou por índio saiu o goleiro Rafael o corte foi feito pelo Rafael mas a bola estava de cara para o índio ele ganhou da marcação ele ganhou do Tuca quanto passou? 12 e meio valeu obrigado restam 2 e meio para o fim do primeiro tempo daqui a pouco eu olho os comentários bola lançada bola para fora vou olhar agora vamos ver é João Carlos Everaldo você é o maior narrador de futsal de Pernambuco eu agradeço muito obrigado João Carlos pelo carinho aí a bola é invertida pisou na bola o corte de lado para trás ele bateu no meio do caminho o Carlos tirou estamos em frente pisou na bola para trás Tuca jogou rasteiro o corte foi feito por isso levou a batida do Vintão na mão do Rafael foi firme e agora Carlos chegou no bote acertou o bote o Carlos um a um gratidão contra a ABC João Pedro domina e faz o passe abertura aqui embaixo bola invertida João Pedro segura a bola fez a finta o passe foi lá na frente outro drible pegou por baixo e não obinado ainda se recuperou levou foi para cima escapou da vacação o Rafael protege e vai para ali de fundo aí a abertura termina o primeiro tempo um a um no placar projeto gratidão e ABC de Paulista João Pedro fez o gol para o projeto gratidão o ABC de Paulista empatou com o Arthur a gente vai para o rápido intervalo e na volta temos o segundo tempo de um a um no placar Cudo no ligado abriu o mês do autismo 2024 ano olímpico Everaldo Júnior narrado o início de uma nova era gerardo tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto